Ao anunciar a medida adotada pelo partido, Miguel Monteiro disse que o governo inverteu o ciclo negativo dos últimos 15 anos, mas que ainda persistem problemas do passado que lhes obrigam a manter a determinação e manter o rumo definido. Neste sentido, gostaríamos de anunciar que o MPD, enquanto partido político, irá realizar com início no próximo mês uma iniciativa para ouvirmos os cabo-verdeanos. Esta iniciativa, subordinada ao lema Realizar Cabo Verde, pretende realizar sessões abertas a todos os cabo-verdeanos para que possam transmitir as suas preocupações e propostas para que em conjunto possamos continuar a construir um país melhor. Conforme mesmo, especialistas de diversas áreas estarão presentes nas sessões que decorrerão durante o ano, para transmitir experiências e conhecimentos a nível da realidade social e econômica do país. Cada sessão será complementada com visitas ao terreno, identificando casos de sucesso, bem como identificar oportunidades. E em maio de 2019, o MPD entregará ao governo um documento com as propostas que sejam recolhidas ao longo dos contactos realizados. Miguel Monteiro observou que esta iniciativa de continuar a sondar as expectativas dos cabo-verdeanos será mais um contributo para delinharem ações em prol de um cabo-vermelhor.